Meu nome é Magi Sou Simone e queria apresentar Novos amigos que acabaram de chegar Sou Jaizinho, o mais novo do balão Oi, eu sou o Fábio, também vou nessa canção Somos amigos e queremos divertir Vossos amigos, o balão que vai subir Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Viver a vida viajando nas canções Viver cantando, alegrando os corações Viver os sonhos, tudo que acontecer Fazer amigos, mais amigos pra valer Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês 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 Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, 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 amém 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 do peito, amém